Quanto mais backs, mais hits, Patrícia da Buscor, Patrick, Tasha, Hasha Quando o balo prelam, Hachi, Hachi, Hachi Quando o balo prelam, Hachi, Hachi Maranhão do Nacional e o outro representante de São Paulo do Nacional Cola pra cá, Ezequiel, cola pra cá, WM Os moleque chegou focado, hein? Boa sorte, meninos. Para o ímpar. WM pediu pra começar. Bora que bora, moleque monstro. DJ do França. Ai. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Tipo assim, tipo assim. Bom, são mais de quatro anos aqui nessa estrada. Pra fazer meu freestyle e manter minha caminhada. Eu vou seguir atento em cada pegada. Que a gente é MC profissão e nós não dá mancada. Só que eu vou rimando, tô titular, não no banco. Se o papo é mancada da batalha, cê sai manco. Pois você é o exec e sabe vai mancar. E sinceramente, se eu tô no campo, não vai se destacar. Vou me destacar por isso que eu falo alto. Quando eu tô rimando que eu não me exalto. Garanto que se é conhecimento, eu não falto. Mas é que não tá manco, cê tá no tamanco. Te faço descer do salto. Aí. Por isso que você não é inteligente. Cê não consegue fazer o verso que é diferente. Até porque cê sabe que tá fudido. Rima quatro anos. Fala bosta o ano, zé. Em outro sentido. Não. Não é em outro sentido. É do R.A.P. Sinceramente, eu aprendi pra poder ensinar. E sinceramente, uma fita eu vou te dizer. O meu salto é agulho pra ferida costurar. Pra ferida costurar, mano, já continua. Na verdade, você é bêbado, tá costurando a rua. É sério que é diferente nessa rinha. Eu sou um alfaiate que é canhenga. Não desperdiço uma linha. Você é do TikTok. No campo eu sou tic-tac. Eu sou bêbado na rua. Na pista eu sou zigue-zague. Por isso eu vou seguindo na improvisação. Porque quem nasce é o Gerson. Nunca que vai ser igualzizão. O bagulho é diferente. Você é lock. Eu não sou do TikTok. Cê tá vendo seus sonhos se estique-toque. Essa que é a parada. Por isso que eu sou completo. Acho que cê não rima o tico. Você só deu tempo. O meu sonho é ir pra lua. E é verdade. Eu me estiquei e toquei. Um passo na lua e um grande pra humanidade. Aí você não pega. Rima a gente entrega. E seu freestyle é ruim. Mas mesmo assim a gente releva. Releva, mas minha rima você não segura. Vai pra lua e manda um salto. Vai pra NASA. Minha mente tá nas alturas. Aí por isso cê sabe que é isso que eu faço. Eu sou tipo astronauta conquistando o meu espaço. Tá maluco, papai? Primeiro round cabuloso. WM no ataque. Ezequia na resposta. Votação na telinha. Bora que bora. Todo mundo apreensivo. Cê é louco, papai. Agradecer de coração a todos os apoiadores desse evento, mano. Muito obrigado, Fúria. Muito obrigado, Sadu. Tsunami Energy Drink. Kill Supply. Vocês são fodas. Brabos. Vamos lá. 1 a 0, Ezequia. Certo, mano? Quem terminou foi Ezequia. Ezequia começa. JP. JP. Ei, ei. Bora pro segundo round. Vamos. Ai. Ai, é, Cante. Ha, 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 ha. Yeah, yeah. Oh, eu te amo. Oh, eu te amo, meu amor. Ei, ei, ei. Pode pôr. Assim. Quando eu tô rimando é superação, não sou super poderoso. Mas vou te mostrando que a Zeque é cabuloso. Até porque sabe que seu verso não é honroso. A Zeque fala a verdade e o W é mentiroso. Ei, não sei se cê tá pegando o que eu faço. Por isso que a Zeque já te explica aqui no compasso. Cê falou de TikTok e aqui tua casa cai. Mais jato do que os caras com o código do kawaii. Não é código do kawaii, meu irmão. Meu código é de rima, eu faço a improvisação. Você é cabuloso, minha rima é poderosa. Eu subo na neblina com uma mente nebulosa. E vou seguir fazendo, é nebulosa. Passo meu freestyle porque a ideia é poderosa. Por isso eu faço rima que é a prova. Eu vim do nada, paro tudo, minha rima é uma supernova. Eu tipo supernova, só que você se fudeu. Não é neblina, pois sabe que embaçada que sou eu. Isso que cê não entendeu, mano, a rima não dá pra prevê-la. Pois eu sou tipo o guardião das estrelas. Não, você tá nas estrelas, cê não é galáctico. Passo meu freestyle na rima, eu sou mais prático. Por isso mesmo eu faço a parte. Se o hip-hop tá no Brasil, só vir pra NASA e vai pra Marte. Claro que eu vou pra Marte nesse ringue. Pois eu tô lutando pelos pretos, estilo Marte Luther King. Aí, cê não pega que eu já dou rolê de longue. Pode chamar de macaco que eu sou Marte King Kong. É o Marte Luther King, a rima eu engatilhei. Pro Marte luto do King, pois é a morte de um rei. Por isso que eu vou seguir fazendo, então faça. Não faço só fumaça, honra o meu Mufasa. Pode ir pra mano, eu faço free. Só que eu sou depois do rei, eu sou marcado pra sumir. Isso que cê não tá pegando, mano, pode ir pra que eu sou sensei. Não errei, não errei, acertei. Você é marcado pra sumir, eu sou pra trazer o holoforte. Pra virar visualização pra leste e pra norte. Eu vou seguir, aqui só pra dizer. Eu sou marcado pra poder aprender e absorver. E aí, votação na tela. Bora, bora, que bora família. Votação pegando fogo, hein. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Cheirinho de terceiro round, galera. Terceiro. Terceiro. E aí, quem começa, quem começa? Pares. Ou até pares, você começares. Esse é que começa. Pau no gato, DJ do França. E aí, só dois versos, né, Bob? Pau no gato, DJ do França. É isso mesmo, pai. Pau no gato, DJ do França. Pau no gato, DJ do França. E vem geral, vem, 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 vem. Uou, 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 uou. Pode puxar. Essa é a história de um anão que deschavava. Anão deixava. Anão deixava. Mas o anão já deschavou. Será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É que o anão deschavou e jogou canki na blanche. O que vocês querem ver? Sangue. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Bora, bora. Bora, 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 bora. Você falou de rei. Acho que você assiste a Icarli. Sem enxergar, passar visão. Pode me chamar de rei Charlie. Aí, cê não tá pegando o que eu vou te explicar. No máximo, cê é o rei Julius. Volta pro Madagascar. É para o Madagascar, meu parceiro, no meu intuito. Eu vou rimando e quando eu rimo, cê se remexe muito. Por isso mesmo aqui eu vou somar. Pique, marquei. Eu abri minha carteira. Me senti Madagascar. E pode acreditar, cê sabe que a Zé que já chega. Já minha carteira tá cheia de animal e aqui não vai dar zebra. Isso que cê não tá entendendo, que esse é meu voto. Se é Madagascar, vou comprar umas motos. Eu faço isso por amor, eu não faço por fama. Tem vários na minha amazade, mas o W não se engana. Eu faço por amor, eu não faço por gana. Minha barriga quer carne, mas minha carteira é vegana. Tua carteira é vegana, mas a Zé que não se espanta. E eu sou bombassauro na minha costa, carrego as plantas. Você não pega que eu te explico. Sua carteira tem nota de vinte, pois aqui cê paga mico. Cê é o brabo do trocadilho, eu vou rimar. Cê é pro balsauro, tem cipó. Na rima, você se põe no seu lugar. Cê vê como que é fácil, aqui eu tô fora da jaula. Que eu sou Alex, tão segura que eu dou aula. Pode pá, você não é Alex. Você sabe que eu tô fazendo um verso, aqui eu tô flex. Por isso cê sabe, mano, que a Zé que não se rende. Eu também tô fora da jaula, pois mostro de verdade não se prende. É, você não se rende, eu vou rimando até um zour. Vou seguir fazendo rima no campo e vou back em power. Fala que no campo eu sou back em power. Você no máximo é power hand, é os pretos, é back power. Eita! Terceiro round, cabuloso! Meus amigos, parabéns aos dois MCs. Votação tá na tela, eu quero ver geral em casa participando. Vamos! Segura papai, segura! É meus amigos, a votação tá como? Mais de mil pessoas novamente participando. É muita gente votando. E deu WM, próxima fase! Que encontro, hein, galera? Que encontro, mano? Que cê repitam mais vezes aí. São dois monstros sagrados. Parabéns, Ezek. Tamo junto, pai. Parabéns, WM. Bora pra semifinais, Lucas! E eu vi amigo virar inimigo. Vi inimigo virando aliado. Vi uns menor que tu achava fodido. Cheio de ouro, conta nos placos. Conta nos placos. Mano, minha visão é...